Fala galera, meu nome é Cristiano e eu estou aqui para falar com vocês sobre especificamente o samba enredo e as duas formas, as duas batidas de se tocar esse ritmo, é um ritmo muito acelerado, muito para frente, estou fazendo esse vídeo para a galera que já toca, tem uma noção do instrumento, iniciante não vai conseguir porque esse vídeo não é direcionado para iniciante, é direcionado para a galera que já tem uma noção, que já toca o instrumento, duas formas, duas batidas para se tocar o samba enredo, que são essas duas aqui, vou dar uma demonstração das duas batidas, essa daqui é a primeira, que essa batida aqui, eu no ponto de vista considero a batida chave do samba enredo, a batida que casa, que encaixa certinho com o samba enredo, e tem a batida 1, 2, 3, 4, que é a batida para todo mundo, que é a batida padrão para qualquer pessoa que deseja iniciar no instrumento, que é essa daqui, porém para se tocar o samba enredo nessa levada, nessa batida, nessa pegada, vocês vão ter que acelerar, e vai ficar dessa forma, pronto galera, essas são as duas batidas do samba enredo, essa batida 1, 2, 3, que eu, a primeira que eu fiz, ela é mais preenchida na lata, e a batida 1, 2, 3, 4, ela é mais preenchida na pele, porque a batida 1, 2, 3, a lata vai ficar em constante, vai estar sendo acionada constantemente, de que forma, vai ficar dessa forma, vou fazer uma demonstração, é mais preenchida na lata, o swing dessa batida está na lata, a 1, 2, 3, 4, ela é mais preenchida na pele, a lata vai ficar normal, a pele fica mais preenchida, o toque que falta na batida 1, 2, 3, na pele, é acrescentado na batida 1, 2, 3, 4, e o toque que falta na lata, na 1, 2, 3, 4, é o toque que vai para 1, 2, 3, porque a 1, 2, 3, 4, vai ficar, e a 1, 2, 3, vai ficar, essas duas batidas estão corretas, não existe batida errada, o que existe vai ser a forma de se tocar e de acompanhar o ritmo, o andamento da música, se você usar uma batida com, sei lá, um toque na pele, um toque na lata, se, se casar certinho com o andamento da música, não tem problema nenhum, a diferença dessas duas batidas, vai estar na resistência, por quê? Porque a batida 1, 2, 3, 4, ela exige mais, ela exige mais resistência, ela exige mais do tocador, do percursionista, que está tocando o rebolo, já a batida 1, 2, 3, ela exige mais a coordenação motora, você está em constante movimento na lata, porém, ela cansa menos, ela cansa menos, já a batida 1, 2, 3, 4, ela foi adaptada para o samba em rede, porque se você for tocar o samba em rede na batida 1, 2, 3, 4, eu tenho até um vídeo falando sobre o detalhe, porque se você for tocar dessa forma, na 1, 2, 3, 4, por mais que você acelere, você não vai chegar no ritmo, por quê? Vai estar faltando o detalhe da nota presa, que você vai ter que dar uma acentuada nela, para você não subir, tatum, tatum, tem que subir, tatum, tatum, dessa forma, não é dessa forma, existe uma diferença de fração de segundos, de milésimo, que vai atrasar na música, ou seja, você tem que subir dessa forma, aí fica show de bola, passa tranquilamente, por isso eu disse, para se tocar esse ritmo, samba em rede, nessa pegada 1, 2, 3, 4, exige muito do percussionista, exige muita resistência, vou colocar um trecho do samba em rede, e vou utilizar as duas batidas, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, vou pegar o celular aqui para Ah, está para rolar, vou iniciar na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, exige 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 Essa foi a 1, 2, 3, 4, que eu falei que para tocar esse ritmo nessa batida existe muita resistência, Mas isso vocês conseguem tocando, praticando diariamente, aí não vão sentir E eu vou fazer a batida 1, 2, 3, que eu considero a batida do samba em rede, não que essa outra não seja As duas são sabendo tocar, tendo a resistência para 1, 2, 3, 4, perfeito E a 1, 2, 3, que eu vou fazer agora Aí vocês veem qual batida vocês gostam mais, se as duas são boas, só para vocês darem uma olhada E tirar algum proveito também, que meus vídeos são sempre nesse intuito de Alguém, alguma pessoa, tirar algum proveito Agora vai a batida 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí Então é isso galera Tentei passar pra vocês Da melhor maneira possível Me desculpem Qualquer coisa de imagem, filmagem Ambiente Mas a intenção aqui é passar O conhecimento O pouco conhecimento que eu tenho Para as pessoas que querem aprender E assim desenvolver o seu estilo Corte, qualquer coisa Isso é individual de cada pessoa Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado